eu pego games original x1 valeu na conta, meu amigo meus amigos da rede globo meus amigos da rede globo, começa aqui mais um x1 pra vocês não é pra matar não, xibungo, matar é Kiko, eu vou Kiko, ele vai perder o x1 só pra cá, pra cá nessa região, que o x1 vai ser embaixo vamos lá nos containers, opa, como é que sobe nessa merda pelo outro lado só sei subir por aqui vai lá, vai rolar o x1 aí, cadê os caras do x1 já tá raro, o x1 é só, ai meu deus do céu, fica ai misera o x1 é só ai caralho mano, ai vamos ver tá agarrando amigo, vai dar agarrando tá quanto essa bagaça dá dois a um e ai Ronaldo, quer um pra mim o que é isso aqui, essa parada hein mano ele pegou, deu uma facada e pulando olha lá, olha errou 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 vai, vai errou, vai pro balalau tá quanto x1 tá com ela e o Afto tá perdendo, 3 a 1, é isso mesmo? chamou pro x1 se perder, meu amigo Vem pra cá, porra Vem Vem Fica aqui Fica aqui, misera tem tempo pro mesmo lugar, cara é? misera quem pede pra filmar, fica correndo cadê o cara, aí nossa um louco viu lá eu tô gravando também chamou a habitude em vida paulo é bom, vem pela direita não, olé O Alefe veio com a camisa azul do brasileiro. Ih, tomou. Aí, cadê? Cadê? Agarrou na... Não pode segurar na grade, não, pô. Tomou, tomou. Chamou pro x1 se perder. Vem, babé. Tem uma copa. Você que chamou. Você que chamou pro x1. Você que chamou pro x1. Ih, o Alefe tá perdendo de quanto? 6x2? Que vergonha. Ele perdeu, mano. Tá rolando x1 aqui, mano. Alefe veio assustar o Zebou. Opa, o Alefe levou, hein? Ó, o Tuyo Tuyo. Vamos ver. É o poder do Tuyo Tuyo, mano. Tuyo! Eita, pô. Eita, pô. Vamos ver, cadê? Nossa, de novo virou bagunça. 7x3 é o placar, hein? Vira o 7x1. 7x3 é o placar. O que tá ganhando? É o Bowser Bull 7. DJ Alefe 3. Bowser Bull ganhando. Partilha por enquanto, mano. Mas o sabe que o jogo é daquele jeito que nem a Argentina hoje. Vira o jogo, mano. 7x4. É. Tá pulando igual a... Polando igual a hiena doida. O menino que tá vestido de agente... E é valendo a conta, hein? Meu amigo, se perder a conta... Aí, garrei. Como é que sai que eu garrei? Não, não é que é esse papo, não. É as contas aí, mano. Meu amigo. Eita, pô. Eu caí, véi. Mano, tô conseguindo subir ali, não. Não, mesmo. Meu amigo. Meu Deus, aí que pô. Esse trinta bugado, mano. Tá me jogando aí embaixo. Ah, agora deu. Tá com essa bagaça aí. 8x5. Que isso? Tá chegando perto, hein? Chega na metade, mano. 9x5. Deu só uma? A faca do Álvaro, pra mim, é a melhor faca do jogo. Ele tá perdendo. Chama pro x1, a melhor faca do jogo, ele tá perdendo. É ele que chamou. Ó, eu sei que chamou, rapaz. Eita, pô. Vê, papai. Me dê, papai. Ó, já vai chegar tomando, ó. Já vai chegar tomando, ó. Chamou pro x1 e vai perder, hein? Olha. Esquivou. Meu amigo. Eita, pô. Entra um dor de vagina aqui. Opa, opa. Ó, o Baalzebul tá ganhando, gente. Meu Deus, como é que o demônio entra aqui e ganha? Ó, ó. Opa, opa. Patiu duas vezes a cena. Eita, pô. Patiou, passou, patiou, passou. Patiou, passou. Tô esperando vocês matarem pra mim falar boa, zero, menino. Aí, ó. Boa, zero, meia. Sente-te, criança. O Bezibu vai ganhar. Vai nada. Eu tô curtindo esse x1 todo gravado. Vale e fé, vale e fé. Como é que tosse pro cara? O cara é de peitamento aí. Meu amigo. Ai, Ronaldinho, como é que tá aí? Meu amigo. Vai lá, seu cotô. A sua árvore dá as costas pro cara toda hora. Matou? Como? Ó, a diferença tá mantendo em três, hein? Falta quatro, hein? Meu amigo. Retreta. Aí, aí, aí. Atrás, árvore. Tentei ajudar. Olha, nossa. Agora você vai... Deu mole, hein? Aí, no bolo. Aí, no bolo que sabe. Tora, tora, tora. Eita, desgrande. Pra cima dele. Vai lá, Bra. Ele tá caminhando cruzeiro, hein? Eita porra. Bota três, né? Será qual ele vai perder, mano? Acabou. Será? Chama pro x1 vai perder? Eu não chamei ele, então foi ele. Não. Chora, não. Chora. Não. Vai perder a conta. Vai perder a conta. Ih, vai perder a conta. 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 E eu tô matando todo mundo. E eu tô matando todo mundo. Tchau, 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 foi, já foi, 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 bye, bye.